Música Na porta da transportadora de valores Fidelis em Belo Horizonte Hoje é dia 10 de janeiro, terça-feira Eu tô aqui, vou tentar falar com o vigilante da Fidelis aqui Pra saber se realmente o pagamento tá atrasado, se tem plano de saúde, café da manhã Vamos ver se ele vai atender a gente Bom dia Bom dia, é o vigilante de base O sindicato, nós estamos aqui na porta, recebemos denúncia O pagamento de vocês, como é que tá? Vocês já receberam? Tá atrasado? Como é que tá? Ainda não, tá atrasado Mas hoje é dia 10, até agora vocês não receberam o pagamento? Plano de saúde de vocês, como é que estão? Tá, foi cortado esse plano, enquanto foi liberado o pessoal do carro, eu acho Você já com o plano de saúde cortado E o café da manhã de acordo com a convenção coletiva? Não tem café da manhã, tem limpeza na base Não tem limpeza na base Tá vendo aí pessoal? Essa é a realidade dos vigilantes que estão trabalhando Trabalhando, você imagina aqueles que saíram Vocês ouviram aí, né? Sem seguro de vida também Tá sem seguro de vida também? Mais um motivo Nós vamos pedir, inclusive Com todo respeito, encaminhar aí pro Ministério Público E essa situação E pedir a rescindão indireta de todos vocês Inclusive porque nós estivemos aqui agora E a Polícia Federal já recolheu armamento Eu acho que não tem nem porquê Você estar aí e nessas condições Ok? Vamos lutar pra preservar o direito de todos aí E não é só aqui que tá acontecendo não, pessoal É também nas barras do interior Governador Voladares, Pousa Alegre, Montes Claros e Juiz de Fora É um absurdo! É um... O que é que nós vamos falar, pessoal? Eu quero deixar pra você falar O que é que nós vamos falar? O trabalhador tá aqui, ó Não recebeu o vale do transporte Não tem pagamento Não tem café da manhã Não tem plano de saúde Não tem seguro Você já viu o vigilante trabalhar sem seguro, pessoal? Se essa base sofreu um ataque Aí do crime organizado Se esse trabalhador passar mal Como é que fica? Pense nisso Os trabalhadores Vigilantes de base Tão trabalhando Hoje é dia 10 de janeiro Sem pagamento Sem plano de saúde Sem café da manhã Brincou, né, Fidel? Brincou! Quer que o cara trabalhe de graça pra vocês Tá aí a Polícia Federal Que também tá aqui na porta da base Tá fiscalizando E nós estamos mostrando pra vocês, ó pessoal O quanto que a empresa é irresponsável Como é que pode deixar um trabalhador Sem café Sem almoço Sem banheiro Sem plano de saúde Sem pagamento Pagou 10 artigos Pessoal lá E quer que o pessoal resolve Brincou, cara Sem vale de transporte Sem nada Cara, tem que fechar Tem que fechar Onde que o dono da empresa tá? Onde que o dono da Fidelis tá? É um absurdo É isso aí É recolher o armamento E ó Encerrar as atividades Para 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 de enganar o povo Isso acontecendo com os trabalhadores da Fidelis Uma tremenda covardia Tremenda falta de respeito E trabalhador Entrando em desespero Não tem plano de saúde Estão doentes Não tem salário Não tem como receber seguro desemprego O que que tá acontecendo? E a gente não consegue Nenhum Nenhum Gestor Pra vir cá E posicionar Perante o trabalhador E nós estamos falando aqui Nós vamos agora Ir pro Ministério do Trabalho Pra denunciar essas condições Dos vigilantes de base E pedir também a saída deles Não dá pra trabalhar desse jeito Né pessoal? Não dá Uma transportadora de valores Nessas condições É humilhante É humilhante Né? Estamos aí mostrando pra vocês Que o trabalhador de base Tá aí se a receber o seu salário Quem é que vai trabalhar de graça, hein? Nem relógio Nem relógio trabalha de graça Denunciando Mais uma vez As condições Dramáticas Em que Estão submetidos Os trabalhadores da Fidelis É o fim de cap Mostrando A realidade Que muita gente Não tem coragem De mostrar Né? Tá aí a Polícia Federal Instituição séria Correta É isso aí Aqui tem que respeitar É isso aí Amém o que vai trabalhar de graça A gente O que vai trabalhar de graça É isso aí Então A gente Porque É isso aí É isso aí É isso aí